Bota Fogo, Bota Fogo, orgulho de Ribeirão Sem preconceito, tem branco preto nela Vermelho representa o sangue do Pantera Nossa bandeira altaneira varonil Vai tremulando pelo céu do meu Brasil O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole O tricolor do sol tá com os ninguém embole Porque a galera do Pantera não é mole Olá, você de casa, os nossos cumprimentos E o desejo que você tenha uma ótima noite de segunda-feira Está começando agora e durante a próxima hora A TV Bota Fogo, edição de hoje de número 53 Enfim, o grande dia chegou Os franceses estão voando, estão no ar Daqui a pouquinho chegam em solo Ribeirão Pretano E amanhã, terça-feira, 4 horas da tarde Começam a conhecer o Estádio Santa Cruz Desfilar pelo gramado ali da Casa do Pantera Conhecer o novo vestiário Um novo Santa Cruz está pronto e preparado Para receber os jogadores da seleção francesa Crackers como Benzema, Pogba, Loris O técnico Didier Deschamps, que foi um grande jogador E hoje comanda a seleção francesa Campeã mundial em 98 Tudo está preparado para uma grande festa em Ribeirão Preto E claro, o Bota Fogo está nessa Com a sua casa de cara nova Com o seu vestiário novo Com novos equipamentos Com nova roupagem E com gramado Que eu vou falar com sinceridade Um dos melhores gramados que eu já pude ver Comparando até com gramados de São Paulo No Morumbi, na Vila Belmiro Que historicamente sempre tiveram grandes gramados Quem vai ao Santa Cruz Quem teve essa oportunidade E viu de perto como está o novo gramado do Pantera Lá do Santa Cruz Olha, vai ficar realmente lisonjeado Orgulhoso daquele gramado perfeito Cortado, bonitinho Os jogadores da França não vão ter desculpa Vão ter que fazer uma boa preparação para a Copa do Mundo Claro, até enfrentarem o Brasil Nós fazemos uma boa recepção para a França Mas estamos fechados Obviamente com a seleção brasileira Tudo bem com a França Mas até encontrar o Brasil Se encontrar o Brasil nessa Copa do Mundo Estaremos com certeza Vibrando e torcendo pela seleção Canarinho rumo ao X A TV Botafogo de hoje Está muito especial Vamos falar claro sobre a Copa do Mundo A chegada da França E também muitos outros assuntos Uma segunda-feira bastante agitada Nos lados do Pantera Com o lançamento do passaporte para a Copa Paulista Confirmação de reforço O jogador que estava disputando O último paulistão pelo Botafogo Retorna ao clube E vai defender a equipe Nessa Copa Paulista Já assinando um vínculo Inclusive para o próximo paulistão Muita coisa bacana E olha só Como nós anunciamos também na rede social Você pode concorrer aos últimos 10 ingressos Item aqui de desejo de toda a comunidade ribeirão pretana Tem gente se estapeando na rua Para conseguir o ingresso Para o treino aberto da seleção francesa O único treino aberto da seleção francesa No estado de Santa Cruz Os ingressos estão aqui Ao todo são 10 Os últimos 10 ingressos Serão sorteados hoje Na TV Botafogo Fala agora para você Como você pode participar da sua casa Ligando a partir de agora No telefone 16-32-89-9661 Repetindo 16-32-89-9661 O nosso João Valdivite Está hoje na nossa retaguarda Atendendo as ligações Pegando os seus dados Deixa o seu nome E também o seu telefone Nós vamos coletar todos esses nomes Todas essas participações E no final do programa Nós vamos fazer o sorteio ao vivo Dos ganhadores dos 10 ingressos Para acompanhar o treino da seleção francesa Treino aberto amanhã No estado de Santa Cruz Lembrando que a capacidade Exigida pela organização É de 8 mil torcedores Para acompanhar Essa primeira atividade dos franceses Em solo Ribeirão Pretano Para interagir conosco Para participar do programa de hoje Com a gente Está aqui conosco em nossos estúdios O Jason Albuquerque Vice-presidente de marketing do Botafogo Que é também o porta-voz do Pantera Com os franceses Nas negociações Nas conversas Tudo ali O Jason está por dentro de tudo Vai falar para a gente Dos detalhes De como foi feita essa negociação E claro Essa expectativa A semana em que a França chega Vai ser iniciada a Copa do Mundo Tem muita coisa bacana Para conversar com o Jason Portanto Vamos partir agora Para conferir Quais são os outros destaques Que vamos conferir Na edição de hoje Da TV Botafogo Após reformas no gramado e vestiário Estádio Santa Cruz está pronto Para chegar da seleção francesa Franceses realizam treino aberto Na casa do Pantera Nesta terça-feira à tarde Campeonato Paulista Time Sub-15 empata com o Taco Aritinga E Sub-17 volta a vencer Na competição estadual Conheça a rotina do time De futebol feminino da China Que faz parte do Botafogo Academy E confira a primeira parte Da entrevista com o ex-presidente Benedito Ciência da Silva Para o quadro Memória Tricolor É uma entrevista impedível Atendendo a pedidos Para esse quadro Memória Tricolor Tinha dado uma pausa Por causa dos melhores momentos Matérias exclusivas do Botafogo No Lazio Cup O Memória Tricolor retorna hoje Com essa entrevista Repito, impedível É só a primeira parte Muitas histórias bacanas A passagem do Benedito Ciência da Silva Na presidência Na diretoria do Botafogo Lá na década de 80 Agora vamos para o nosso primeiro intervalo Um pit stop rapidinho E voltamos na sequência Continue participando O telefone não para Aqui na TV Botafogo 3289-9661 Deixe o seu nome O seu telefone E participe No final do programa O sorteio ao vivo De 10 ingressos Para você acompanhar O treino aberto da França No estádio Santa Cruz Amanhã 4 horas da tarde Um intervalo rápido E voltamos já já Com isso e muito mais Para você Aqui na TV Botafogo No Bar do Val A cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite e faça seu aniversário Ou com fraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16 3911 2171 A World Cup É um evento incrível E o Brasil Promissou ser Uma das grandes Nações de hostas Nós queremos A todos A gente gostaria A nossa 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 Some people Will use this opportunity To sexually Exploit children Paying for sex With anyone Aged 17 Or under Is absolutely Illegal In Brazil And often Kids as young As 12 Or 13 Are made up To look A lot older The Brazilian police Will be proactive In catching And prosecuting Any offenders Involved Result is Offenders Will end up In prison In Brazil And that Is a very Bad result And the police In Britain Europe And North America Will also arrest And prosecute Any offenders When they arrive home So please Protect our children And respect the law Remember 17 or under It's a penalty 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 O que você procura Está na Boutique Dirceu A loja mais completa Em variedades E presentes De Ribeirão Preto E região Aqui você encontra Perfumes importados Bolsas, brinquedos E produtos eletrônicos E uma linha completa Em malas para viagem Aproveite e parcele Suas compras Em até 12 vezes Em todos os cartões De crédito Faça uma visita E conheça as nossas lojas Em dois endereços Rua General Osório 518 e 694 No centro de Ribeirão Boutique Dirceu Na Estância Churrascaria Além dos melhores cortes E carnes Você conta com Espaço Kids Ambiente climatizado Atendimento personalizado E estacionamento coberto Com manobrista Comemore na Estância Com a família E os amigos Ou faça suas reuniões E negócios aqui Avenida Presidente Vargas 1100 Telefone 3911 9513 Estância Churrascaria A Ótica Conceito É uma ótica diferenciada Lá você encontra Diversas opções Em lentes oftalmológicas Além de grandes variedades De armações de grau E solar das melhores marcas A Ótica Conceito Possui laboratório próprio Com qualidade digital Na montagem de lentes Óticas Conceito A melhor escolha Para quem busca Qualidade e preço justo Em três endereços Em Ribeirão Avenida Independência 2175 Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 E Rua São Sebastião 535 No centro de Ribeirão Ótica Conceito Visão É coisa séria Botafogo Orgulho de Ribeirão A TV Botafogo está de volta Está no ar pelo canal 26 Net Cidade para Ribeirão Preto E também para a cidade de Setãozinho Com tudo sobre o clube do seu coração O nosso Pantera Pantera que vai receber a partir de amanhã A seleção francesa Sem Ribeirão Preto Cortado na semana passada Com dores lombares Mas tem Benzema Tem muita gente boa Muitos craques Que vão desfilar Pelo bonito tapete verde Lá do estádio Santa Cruz Para falar um pouco mais sobre isso Ou melhor Para falar muito mais sobre isso Estamos recebendo aqui hoje Com muito prazer O Jason Albuquerque Vice-presidente de marketing Do Pantera E também o porta-voz do Botafogo Nessa ponte entre Botafogo E Federação Francesa de Futebol O Jason foi o responsável Pelas conversas Pelas negociações E agora, claro Vamos pegar ali Qual a expectativa dele Jason, boa noite a você Obrigado em atender O nosso convite Mais uma vez Está conosco ao vivo Na TV Botafogo Muito trabalho foi feito Como é que está A sua expectativa de fato Como que está Todo o staff botafoguense Você tem sentido Para receber a França E com certeza Muito bem A partir de amanhã Jason, boa noite Boa noite Luiz Boa noite Nossa nação botafoguense A expectativa é muito grande Você tem acompanhado Ali os nossos trabalhos Desde quando nós começamos Todas essas conversas Com a Federação Francesa O presidente Gustavo Na época E agora o presidente Barisa E eu E toda a nossa diretoria A gente tem feito Um esforço muito grande E para que o clube Ganhe cada vez mais A nossa intenção É que o Botafogo Seja beneficiado E é por isso Que nós temos empenhado Tanto e tanto esforço Nisso Porque a nossa A gente não estou O Jason não representa O Jason O Rogério não representa O Rogério O Luiz não representa O Luiz O Jason representa O Botafogo O Luiz representa O Botafogo O presidente Rogério Representa o Botafogo Que é muito maior Muito maior Que todos nós juntos Então pensando nisso É que a gente tem ali Feito muito esforço Para que tudo saia Contento da própria Federação Francesa Como eu já falei Em alguns lugares Na imprensa Nas rádios aqui em Ribeirão Rádio 79 Na Rádio Bandeirantes Falei para a imprensa Francesa também Como um todo Mais uma vez O Botafogo É protagonista De uma De um momento histórico Para o futebol brasileiro Quando o Botafogo Foi inaugurado Foi inaugurado Com uma seleção Da Romênia Depois teve um jogo Brasil e Chile Brasil e Polônia No estado de Santa Cruz Revelando grandes jogadores Para o futebol mundial Para o futebol brasileiro Para a seleção brasileira Para a história O Botafogo É um clube de peso Na história E mais uma vez Nós estamos sendo Protagonistas Do futebol brasileiro Do futebol mundial Sendo sede De uma seleção Como a seleção francesa Que é uma seleção Campeã mundial Então isso tem sido Muito importante É por isso Os nossos grandes esforços Para que tudo saia contento Da Federação Francesa Da FIFA E que o Botafogo Saia beneficiado Ao fim Dessa caminhada Bom, você que está ligando E participando Já deixou o seu nome Fique na torcida Minutos finais Da TV Botafogo Nós vamos fazer o sorteio Ao vivo De 10 ingressos Para o treino aberto Da França O primeiro treino Da França Em Ribeirão Preto No Santa Cruz Amanhã 4 horas da tarde Quem não está conseguindo Rapaziada É muita gente ligando Ribeirão Preto E arrisco-me a dizer Região também está ligando Para conseguir esse ingresso Muita gente tentando Apenas 8 mil ingressos Foram disponibilizados Um pedido Da organização Do evento Não foi o Botafogo Que limitou A 8 mil ingressos A FIFA O Jason está me lembrando aqui É que fez esse pedido Para que fosse Determinou Que fossem colocados Apenas 8 mil ingressos Não à venda Que fossem disponibilizados Os ingressos não são vendidos Mas são disponibilizados Para fazer a contagem Quantas pessoas Vão entrar No estado de Santa Cruz A linha está dando ocupada Continue insistindo Continue tentando Para que você fale Com o nosso João Baldevitch Para deixar o seu nome E os seus dados Para tentar ali Concorrer E quem sabe Ganhar o ingresso No finalzinho do programa Para continuar esse papo Sobre Copa do Mundo Em França A gente tem agora Uma reportagem Do Rogério Morotti Que vai mostrar agora A cara nova Do vestiário Do gramado Com que casa Que os franceses Vão chegar Vão se habituar A partir de amanhã Nesse primeiro treino aberto Lá no estado de Santa Cruz A partir desta terça-feira O estádio Santa Cruz Será o campo de treinamentos Para a seleção francesa Que estreia na Copa do Mundo No próximo dia 15 Diante de Honduras No estádio Beira Rio Em Porto Alegre Os comandados Pelo técnico Didier Deschamps Vão encontrar A casa botafoguense Com várias reformas O vestiário Recebeu novo piso Revestimento Chuveiros Armários Banheiras de hidromassagem Ar-condicionado Pintura Entre outras melhorias E os jogadores Da seleção francesa Passarão por este local Todos os dias Para realizarem os treinamentos O túnel do estádio Santa Cruz Foi totalmente reformado Ganhou pintura E iluminação nova E para fazer bonito No Mundial Brasileiro Em busca do bicampeonato O que a França Não poderá reclamar É do campo de treinamentos E depois de dois meses De muitos cuidados Adubações E cortes O gramado do estádio Santa Cruz Está impecável Para a partir desta terça-feira Receber os treinos Da seleção Onde Didier Deixamos A França chega ao Brasil Sem sua principal estrela O atacante Ribéry Do Bayern de Munique Escolhido o terceiro melhor jogador Do mundo Da última temporada Mesmo com o desfalque De Ribéry A França vem agradando Nos últimos amistosos Neste domingo Antes de viajarem ao Brasil Os azuis golearam a Jamaica Por 8 a 0 Na cidade francesa de Lille Com gols de Benzema Matuidi E Griezmann Que fizeram dois gols cada um Além de Giroud E Caballet E a única oportunidade Para verem os franceses Treinando no Santa Cruz Pelo menos para a população De Ribeirão Preto E região Deve ser mesmo Nesta terça-feira Às 16 horas Com os ingressos Já escotados Por enquanto Não há previsão De mais nenhum treino aberto Até o encerramento Da campanha da França Na Copa do Mundo O Jasoso A gente montar um time Lá dos gordinhos Do Botafogo A gente ganha de quando Da Jamaica Ah Da Jamaica Vai uns Pelo menos uns 2 a 0 Vai né Dá pra ganhar fácil Dá Dá Pra tocar a bola Pra não cansar Brincadeira A gente viu alguns gols A última amistosa da França Antes de via Ribeirão Preto Foi contra a Jamaica Em Lille 8 a 0 Metade dos gols Ou mais O goleiro nem pulou na bola Ficou olhando O goleirão foi brincadeira Foi pra se divertir O goleirão é brincadeira Parece o Luiz Do futebol de segunda Não, não, não Eu tenho minha habilidade Sou um talento Mal reconhecido Olha só o Jasoso Você viu aí de perto Tem acompanhado todos os dias Gramado bonito Vestiário bonito Atingiu as expectativas Dos projetos Que foram feitos Desde a primeira conversa Com a França Quando a França Foi confirmada Que viria Ribeirão Preto Atendeu ao que a França Queria e ao que o Botafogo Também queria Atendeu Luiz Eu acho que Acho não Tenho certeza Que o Botafogo Sai beneficiado Do todo esse processo Da Copa do Mundo A gente tem um vestiário Eu falei isso com algumas pessoas Na semana passada No processo de revitalização De renovação Dessa boa administração Que vem tendo no Botafogo Nós íamos chegar Nesse padrão De vestiário Com absoluta certeza Mas a Copa do Mundo Vem para catalisar Ela vem para agilizar Todo esse processo O nosso gramado Ele sempre foi um gramado bom A gente tem lá Quando não a grama de inverno Que é essa que está agora A gente tem alguns tipos Diferentes de grama Mas ele sempre é bem cuidado Sempre bem cortado É feito todo esse tratamento Pelo menos uma vez por ano Que é o que pede todo mundo Então a gente tem Mas foram investimentos Que o Botafogo faria Só daqui a um ano Que o gramado Só o gramado É 150 mil reais Então de 130 É 150 mil reais Então eu acho que Essas expectativas São muito boas para o clube Atenderam o que a gente queria Porque beneficiam efetivamente Pós Copa do Mundo Depois da Copa do Mundo O Botafogo vai continuar Com tudo isso E é isso que a gente precisa E é isso que a gente hoje Tem buscado E é isso que nós buscamos A todo momento Desde a primeira conversa É que o Botafogo Saia beneficiado Ao fim desse processo Já são muitas pessoas Querem saber São curiosos Em relação A quanto foi investido Quanto custou toda essa obra Todo esse investimento Que vai ficar para o Botafogo Depois da passagem da França Muita coisa Que o Botafogo Talvez hoje Não teria condições De adquirir Condições financeiras Para isso Muita coisa Assim que Da prática do dia a dia Do futebol Da estrutura do futebol Vai ficar Para uso Do Botafogo Tanto no profissional Como também Nas categorias de base Como foi esse investimento Como foi dividido isso Luiz Até é engraçado Que na última vez Que eu vim aqui No Botafogo Foi justamente Para falar sobre isso Botafogo tem A gente já está calculando Investimentos aí Na ordem de 470 mil reais Hoje Isso Efetivos Existem ainda Algumas outras coisas Que virão para o clube Mas a gente ainda não sabe Exatamente quais são Esses equipamentos O Botafogo foi Beneficiado com a reforma Do vestiário O Botafogo foi beneficiado Com a revitalização E reforma inteira Do nosso gramado Do nosso sistema de irrigação O Botafogo foi beneficiado Com uma série De equipamentos Que a FIFA mandou Então Falando em valores Os nossos vestiários Ficaram A gente estava falando Em torno de 230 mil reais Houve um acréscimo disso Por alguns outros trabalhos Que foram pedidos Passou para mais ou menos 280 mil reais Mas o gramado Foi em torno de 130 A 150 mil Ainda não foi fechada Essa conta Porque houve um pouco mais Houve um pouco mais De semente colocada Um pouco mais de adubo Um pouco mais de areia São valores que ainda Não foram contabilizados Mas vai bater em torno De 150 mil reais Só aí a gente já está falando De 300 e... De 400 e poucos mil reais Mais 50 mil reais De equipamentos Que vieram entre as traves Traves móveis Barreira Equipamentos para treinamento Máquina de gelo Só a máquina de gelo Custa 20 mil reais Que a gente viu E aí E no sábado ainda Nós pegamos Ou chegaram Uns outros equipamentos Que são quatro Marcas elétricas Que ficam para o clube Também Então nós estamos falando De investimentos Na ordem de 470 mil reais Aproximadamente Então isso tudo Fica para o Botafogo O Botafogo Houveram esses investimentos Efetivos dentro do clube Isso não sai mais Do Botafogo Isso fica para o Botafogo Que o Botafogo Nesse momento Não teria condições De fazer esse investimento Por outras prioridades Nós temos outras prioridades Dentro do clube E as prioridades É que a gente possa Estar tocando O dia a dia Do nosso clube E então esses investimentos Vieram para acrescentar A todo esse trabalho Feito E é como eu falei A Copa do Mundo Vem para catalisar Vem para agilizar E que esse processo Seja mais rápido Bom, aproveitando A participação Do Jason Albuquerque Vice-presidente De marketing Do Botafogo É bom lembrar Que você que está em casa Que é conselheiro Proprietário De cadeira cativa Ou de camarote Você já tem O seu ingresso Para a partida Garantida Como é que funciona Como é que Esse torcedor Desse perfil Proprietário de cadeira Camarote Ou conselheiro Pode adquirir E garantir o ingresso dele Para o treino aberto De amanhã As primeiras conversas Quando houveram Quando houve Sobre o treino aberto E esses ingressos O presidente Bariza Ordenou que As nossas prioridades Efetivas Fossem Os proprietários De cadeira cativa Em dia Os proprietários De camarote Em dia Os nossos conselheiros E os nossos patrocinadores Então essa foi A nossa prioridade Número 1 De todas Dos nossos ingressos Da cota recebida Para esse treinamento Aberto Da seleção francesa Então o nosso conselheiro Vai retirar Lá na rua Itacolomi Agora não me recordo O número Itacolomi 190 Número 190 Lá no escritório Do presidente Do conselho deliberativo Nosso grande amigo Doutor Augusto E os nossos Proprietários De cadeira cativa E dos camarotes Podem retirar Lá no Pantera Shopping Lá no estado de Santa Cruz Amanhã O Luiz vai até dar Essa informação Mas amanhã A partir das 9 horas E é muito importante Muito importante Que seja retirado Esses ingressos O mais cedo possível Para que não haja Tumulto na hora A segurança É uma segurança Diferente do que Nós estamos acostumados Nos nossos jogos Por envolver Polícia Federal Exército Agência Brasileira De Inteligência Polícia Militar Guarda Civil Municipal São muitos Entes de segurança Envolvidos Então é extremamente Importante Que esse ingresso É retirado O mais cedo possível Os nossos patrocinadores Já retiraram Hoje no estádio Também Para que nós possamos Garantir Esse acesso A todo mundo O treinamento Continua às 16 horas Até a segunda ordem A gente Ainda não teve Nenhuma outra informação Nós estávamos até agora Antes de vir aqui Para a TV Botafogo Com o pessoal Da organização Então É de extrema importância Que os nossos Torcedores Que tiverem ingresso Retirem o mais cedo possível Para que a gente Para que não possa Para que a gente Não tenha tumulto na hora A gente sabe Que para o nosso estádio É um número pequeno Entre aspas Para mais 8 mil pessoas Sempre é muita gente Mas para o nosso estádio Comporta uma tranquilidade Tremenda E a gente Quer garantir O conforto Do nosso torcedor Principalmente Então E também já Aproveitando o gancho Luiz Os torcedores Todos Que não forem Os nossos sócios De cadeira cativa Camarote E conselheiros Vão entrar Para a La Costabile Romano Os nossos associados Os conselheiros Os proprietários De cadeira cativa Os proprietários De camarote Entrarão Pela entrada Normal Das cadeiras cativas Ali na parte de baixo Do estado de Santa Cruz Que é virado Para a avenida Maurílio Biage Então é De extrema importância Que chegue cedo O treinamento Às 16 horas E para que a gente Possa garantir A segurança E o conforto De todo mundo Bom, como o Jason Lembrou É bom destacar Não deixe Para você que já tem O ingresso Para chegar em cima da hora Como ele disse É muito importante Não é o Botafogo Que está organizando Toda a logística O Botafogo Alugou o espaço Para os treinamentos Cede o espaço A palavra correta Cede o espaço Para a FIFA E para a Federação Francesa E há uma empresa Terceirizada Que está cuidando Da organização Do evento Não só do treino aberto Mas de toda a logística Durante a passagem Da França Aqui para o Ribeirão Preto Então Para você Que já tem o ingresso Chegue cedo Os portões Abrem Às 2 horas da tarde E para você que ainda vai retirar O seu ingresso Por exemplo Os conselheiros Para você que for sorteado Hoje aqui na TV Botafogo Procure retirar O mais cedo possível Amanhã Das 9 às 2 horas da tarde Lá no Pantera Shop Para você que for Um dos 10 ganhadores Do ingresso Aqui Para esse treino aberto Da seleção francesa É importante ressaltar Luiz Que a gente colocou Das 9 horas às 2 Às 2 da tarde Por quê? Porque até segundo a ordem Também da Polícia Militar E dos órgãos de segurança Os portões abrem Às 2 horas Então possivelmente Não fique Podendo fazer Essa troca de ingressos Essa entrega Desses ingressos Depois desse horário Se o portão abrir Fechar Abrir às 3 A gente vai ficar Até às 3 Mas é importante Que o nosso torcedor E nosso associado Do clube Botafogo Futebol Clube Saiba Que a partir do momento Em que abrir Os portões Vai ser fechado Para a entrega E troca dos ingressos Isso E a gente E não é uma Não é uma exigência Do Botafogo Futebol Clube É uma exigência Dos órgãos de segurança Então infelizmente Quem não retirar Nesse período Não vai poder retirar Depois Nós temos que deixar bem claro Isso como o Luiz bem falou Não é a organização Do Botafogo Futebol Clube É uma organização Da FIFA De uma empresa terceirizada Que está fazendo Inclusive Todos os treinamentos Abertos De todas as seleções Das 32 seleções Participantes da Copa do Mundo Para fechar O Jazão A sua participação O Jazão Daqui a pouco Vai seguir com o seu trabalho No Botafogo Vai receber os franceses No aeroporto Depois lá no hotel JP Chegar às 9 horas Eles devem estar desembarcando Nesse momento Daqui a pouquinho No aeroporto Ficou Mas eu estava Eu estava com o pessoal Eles falaram que ia chegar Mais ou menos Por volta das 8h15 Então Sempre tem alguma coisinha Um atrasinho Mas eu acredito que elas devem estar Desembarcando em Ribeirão Pousando em solo Ribeirão pretano já E a gente possivelmente Vai lá para o hotel Para ter uma outra reunião Com o pessoal de segurança Para esse treino amanhã A gente sabe que amanhã É só um treino Não vai ter jogo treino Nem nada do tipo Mas e para a sequência Nos treinos fechados Teremos um jogo treino Talvez reservas da França Contra o Sub-17 Há alguma confirmação? Confirmação efetiva Ainda não Mas as conversas até agora Com a seleção francesa E já isso desde De mais ou menos Outubro do ano passado Eles falaram É possível Com que Nos dias Seguinte Dos nossos jogos Possa ser feito Um treino regenerativo Com o Sub-17 De vocês Para os atletas Que não atuarem Nós com certeza abrimos Porque também É importante Para os nossos atletas Ganhar experiência Estar com uma seleção mundial Participante de uma Copa do Mundo Mas também vai ser fechado A gente não tem Confirmação de nenhum Outro treinamento aberto Eles vão abrir Claro Todos os treinos Para a imprensa Durante o período A gente não sabe também Isso fica sempre a critério Da seleção francesa Para a imprensa credenciada Na FIFA e na França É, para a imprensa credenciada Na FIFA e na França Não aberto totalmente A imprensa que não tiver credenciada Não pode Tá certo então Oito horas e vinte e oito minutos Vou agradecer aqui demais A participação Do nosso Jason Albuquerque Vai seguir agora Para aeroporto Depois o Hotel JP Seguindo com seus compromissos Ali a serviço Do nosso Pantera Jason, obrigado pela sua participação E boa noite Obrigado Luiz Obrigado nação botafoguense Vamos lá Vamos representar bem o Botafogo Nossa diretoria Nossa torcida Mostrar mais uma vez Para o mundo inteiro O quão forte O quão lindo E o quão E quanta vontade tem A torcida botafoguense E o quanto o Botafogo Futebol Clube representa Para a cidade de Ribeirão Preto Para o estado de São Paulo Para o futebol brasileiro E mais uma vez Fazendo parte do futebol mundial Legal, obrigado por tanta participação Do Jason Albuquerque Conosco aqui na TV Botafogo Você continua com a gente Siga com a sua participação Pelo nosso telefone 16-3289-9661 O telefone não para Você que está continuando Está dando linha ocupada Siga tentando Continue tentando Quem sabe você vai ser um sortudo E ter o prazer de ouvir A voz aveludada De João Valdevich Hoje aqui conosco Atendendo os telefonemas Na TV Botafogo São 10 ingressos Para você concorrer Quem sabe sendo sorteados 10 sorteados No final do nosso programa Sendo sorteados ao vivo Aqui na TV Botafogo Seguindo com a nossa programação Vamos agora acompanhar Como é que foram Os primeiros dias das chinesas Que integram um time de futebol feminino Que chegou ao Botafogo Academy Pela primeira vez na sua história Portanto Uma curiosidade Uma novidade Vamos acompanhar como foram Esses primeiros dias das chinesas Aqui no Botafogo Academy Em Ribeirão O projeto Botafogo Academy Recebeu na última semana Seu mais novo grupo De intercambiários E uma novidade Para o programa Desenvolvido no CT Manuel Leão Com jovens De diversos países Um grupo Com 16 jogadoras chinesas Com idade entre 16 E 18 anos Chegou ao Ribeirão Preto Para um período De intercâmbio Acompanhados Por dois técnicos O desembarque Das atletas Do país asiático Aconteceu no aeroporto Internacional de Guarulhos Com recepção calorosa Já que o time masculino Da China Que já participa Do Botafogo Academy Esteve em São Paulo Para receber as conterrâneas Alojadas no centro De treinamentos Manuel Leão As meninas da China Iniciam já nesta semana Os treinamentos Para o desenvolvimento Técnico e tático Oportunidade assim Para a jogadora Ângela Da seleção Sub-17 da China Se aprimorar No país do futebol Estou muito feliz Por vir até o Brasil Os jogadores daqui São muito inteligentes E quero aprender aqui Para depois utilizar Este aprendizado na China Fomos bem recebidas A comida E a estrutura Do Botafogo Academy São excelentes Para que possamos Nos desenvolver Está sendo um sucesso Este trabalho Do Botafogo Através desse trabalho De intercâmbio E realmente Está chegando A quase 100 intercambiários De vários países Isso é um trabalho Fantástico E é um exemplo Até para todo o Brasil Um trabalho Dessa magnitude Estamos gostando Do ambiente encontrado Aqui no Botafogo Estamos aprendendo Muitas coisas Na parte do futebol Da cultura brasileira Com bons professores E com boa estrutura Sonho em ser Um jogador profissional E aqui estamos Tendo todas as condições É uma experiência Única para todos nós Legal E portanto Você curtindo Os primeiros dias Das chinesas No Botafogo Academy Manda um abraço Aqui para o Vinícius Serbino Bela mensagem Nosso Facebook Na fanpage Oficial do Pantera Dizendo aqui O nosso estádio Merece carinhosamente Ser chamado De Monumental De Santa Cruz É o celeiro De campeões Lá do Botafogo Ficando cada dia Mais bonito E com certeza Repaginado Para receber a França E depois claro Para ficar à disposição Dos jogadores do Pantera Que vão desfilar Pelos gramados Ali do nosso Santão Bom Hora e vez Do nosso segundo E último intervalo Um break rapidinho Na sequência Tem gols Dos campeonatos de base Informações da Copa Paulista E muito mais para você Aqui na TV Botafogo Voltamos já já Botafogo Botafogo Orgulho de Ribeirão No Bar do Val No Bar do Val Há cada dia Um cardápio diferente No almoço Com especialidades imperdíveis Da culinária brasileira E um tempero exclusivo E no Happy Hour Além daquela cerveja geladíssima Você encontra várias sugestões Em porções quentes e frias Aproveite E faça seu aniversário Ou confraternização No Bar do Val Avenida Senador César Vergueiro 1115 Telefone 16-3911-2171 A World Cup é um evento incrível E o Brasil promete ser Uma das mais grandes nacionais de novo Nós queremos todos Que gostem de gostar Que gostem de gostar Que gostem de gostar E que gostem de gostar E que gostem de gostar Mas, infelizmente Algumas pessoas Usam essa oportunidade Para explotar as crianças Nas più edições Paiing for sex With anyone age 17 Or under Is absolutamente illegal In Brazil And often Kids as young as 12 Or 13 Are made up To look a lot older The Brazilian police Will be proactive In catching and prosecuting Any offenders involved Result is Offenders Will end up in prison In Brazil And that Is a very bad result And the police In Britain Europe And North America Will also arrest And prosecute Any offenders Então, por favor, protege os nossos filhos e respeite a lei. Lembre-se, 17 ou under, é uma penalti. 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 O que você procura está na Boutique Dirceu, a loja mais completa em variedades e presentes de Ribeirão Preto e região. Aqui você encontra perfumes importados, bolsas, brinquedos e produtos eletrônicos e uma linha completa em malas para viagem. Aproveite e parcele suas compras em até 12 vezes em todos os cartões de crédito. Faça uma visita e conheça as nossas lojas em dois endereços. Rua General Osório, 518 e 694, no centro de Ribeirão. Boutique Dirceu. Na Estância Churrascaria, além dos melhores cortes e carnes, você conta com espaço kids, ambiente climatizado, atendimento personalizado e estacionamento coberto com manobrista. Comemore na Estância com a família e os amigos ou faça suas reuniões e negócios aqui. Avenida Presidente Vagas, 1100. Telefone 3911 9513. Estância Churrascaria. A Ótica Conceito é uma ótica diferenciada. Lá você encontra diversas opções em lentes oftalmológicas, além de grandes variedades de armações de grau e solar das melhores marcas. A Ótica Conceito possui laboratório próprio com qualidade digital na montagem de lentes. Óticas Conceito, a melhor escolha para quem busca qualidade e preço justo. Em três endereços em Ribeirão, Avenida Independência 2175, Avenida Adolfo Bianco Molina 2036 e Rua São Sebastião 535, no centro de Ribeirão. Ótica Conceito, visão é coisa séria. Estamos de volta com a TV Botafogo ao vivo, agora 8 horas da noite e mais 36 minutos. Você deve ter percebido desde o comecinho do programa, hoje estou acompanhado aqui com dois símbolos da Copa do Mundo. Aqui à minha direita, a perseguida, como diria Paulo Andrade, narrador da ESPN, a taça, a Copa do Mundo, tão desejada pelos capitães de todas as seleções que vêm, das 32 seleções que estão vindo, que estão chegando ao Brasil. E também aqui à minha esquerda, olha ele aqui, o fuleco, o mascote da Copa do Mundo, alguns dos itens que você pode encontrar no Pantera Shopping. A festa da sua torcida em casa, você pode conferir, adquirir os seus produtos no Pantera Shopping. A gente vai começar a conferir agora algumas imagens para você na sua tela, aí, alguns dos produtos. A bandeira com o símbolo do Botafogo, bandeira brasileira com o símbolo do Botafogo no centro, R$ 35,00. Bandeira do Brasil, vários tamanhos, R$ 20,00. Chapéu, você pode conferir na sua tela, tem de R$ 10,00 a R$ 20,00. As cornetas para fazer aquele barulhinho, R$ 4,00. Aquele barulho ensurdecedor, aquela gás, tem por R$ 50,00. Réplicas da Copa do Mundo, como essa que está aqui na minha mesa hoje, tem de R$ 16,50 e de R$ 49,90. E também o fuleco, o mascote da Copa do Mundo, de R$ 44,90 e também por R$ 159,90. Esse aqui é bem legal, ele é animado, chuta bola e tal, é bem bacana, tem todo um diferencial. Lembrando a você, Pantera Shopping, o seu horário de funcionamento, vai continuar trabalhando mesmo com a estadia da França em Ribeirão Preto. Horário de funcionamento, segunda a sexta, das 9h às 12h e das 13h30 às 18h. Aos sábados, das 9h às 12h, para mais informações, você pode ligar no telefone 3234-2474. Esse é o telefone do Pantera Shopping para você. Voltando aqui para o estúdio, minha cara Rafinha, vamos agora continuar com a nossa programação, tem muita coisa bacana. Vamos agora curtir informações do futebol de base. No último sábado, o Sub-15 e o Sub-17 entraram em campo. No CT, Manuel Leonte começa a curtir agora os melhores momentos do empate do Botafogo no Sub-15 contra o Taquaritinga. O Botafogo vinha de derrota, estava com 100% de aproveitamento em casa, mas acabou tomando este empate, empatando em casa e perdendo os 100% de aproveitamento. O time segue fora do G3, da classificação à próxima fase do torneio, mas você vem curtindo aí, vai curtindo os melhores momentos dessa partida. Portanto, aí os lances de Botafogo e Taquaritinga, para você curtir na sua tela. Botafogo de camisa branca à sua esquerda e o Taquaritinga de camisa vermelha, detalhe, né? Vermelho e verde à sua direita, atacando contra o gol do portão do CT, Manuel Leão. Imagens para você. Aí já curtimos imagens da segunda etapa. O Taquaritinga vai sair na frente, vai sair na frente do Taquaritinga neste lance. De cabeça, o atacante do Cate abre o placar. 1 a 0, o Botafogo, no prejuízo, teve que correr atrás para buscar a igualdade. O gol do Botafogo, você vai vendo aí, marcado pelo zagueirão, o gol marcado pelo Caio, empatando de cabeça. Olha a comemoração, o Caio, grandalhão, zagueiro do Pantera, marcando o gol de cabeça. Aí, portanto, para você conferir. Final de jogo, aí, portanto, 1 a 1 neste jogo. Vamos seguir agora, Rafinha, pulando agora para os resultados, a classificação e os próximos jogos na categoria sub-15. Lembrando que esse foi o último jogo, antes da parada para a Copa do Mundo. E os próximos jogos, a sequência da competição, apenas após a Copa do Mundo. Oitava rodada com os jogos, Batatais 1, Monte Azul 3, Inter de Bebedouro 2, Setãozinho 2, Olímpia 2, Barreto 0, Botafogo 1, Taquaritinga 1. E na hora rodada, após a Copa do Mundo, 19 de julho, Monte Azul e Inter, Taquaritinga e Olímpia, Barretos e Batatais, Setãozinho e Botafogo. Classificação do grupo 3, Batatais em primeiro com 18, Monte Azul é o segundo colocado com 16, Taquaritinga é o terceiro com 13, Olímpia em quarto com 12, e o Botafogo é o quinto colocado com apenas 11 pontos ganhos. Rapidinho agora, vamos para os melhores momentos do Sub-17. Vitória do Pantera se reabritando, a derrota na rodada passada para a equipe do Olímpia. E como perdeu a oportunidade do Botafogo, hein? Venceu por 2x1, tomou um gol no finalzinho, mas poderia ter vencido por muito mais, uma vantagem maior no placar nessa partida contra a equipe do Taquaritinga. Muitas chances criadas, mas o Botafogo venceu por 2x1, resultado que é importante. Daqui a pouquinho tem entrevista com o Benedito Ciência, hein? Quadro Memória Tricolor, para você conferir a primeira parte dessa entrevista, com muita coisa bacana, muitas histórias do tempo de Benedito Ciência na presidência e na diretoria do Botafogo. Aí o primeiro gol do Pantera, Igor Félix, o capitão da equipe, nos destaques da equipe Sub-17, subiu mais alto e fez o gol de cabeça. O segundo gol vai ser marcado já na segunda etapa, imagens aí para você, imagens do Cleiton Carvalho e Rogério Morotti também trabalhou nesse sabadão, acompanhando o jogo e o guarda-sol ali, que beleza, o guarda-sol ali com o pessoal tentando fugir do forte calor aqui na cidade de Ribeirão Preto. O segundo gol vai ser marcado daqui a pouquinho pelo José Laurindo, outro bom jogador aí, um dos grandes nomes do Botafogo no Sub-17, José Laurindo, vulgo Codó. Olha o Codó aí, marcando um belo gol para o Botafogo, fazendo 2x0. Muitas chances criadas e o Botafogo não conseguiu aproveitar as oportunidades. É, daqui a pouquinho, portanto, não percam, vamos mostrar a entrevista com o Benedito Ciência, ex-presidente do Pantera para o quadro Memória Tripolor. Para você ir em os últimos lances e o gol do Taquaritinga descontando já nos minutos finais. Aí, portanto, para você, vamos voltar aqui para o estúdio, para a gente chamar agora resultados, classificação e os próximos jogos na categoria Sub-17 no Campeonato Paulista. Para você, na sua tela, oitava rodada. No último sábado, empate 1x1 entre Batatais e Monte Azul, Interpedão em casa para o Setãozinho 3x1, Olímpia 4x0, Botafogo 2x1, Taquaritinga 1x1, 9ª rodada após a Copa do Mundo, 19 de julho, Monte Azul contra Inter de Bebedouro, Taquaritinga contra o Olímpia, Barretos contra o Batatais e o Sertãozinho recebendo o Botafogo lá no estádio Fredericão. Classificação do Sub-17, grupo 3, Botafogo com larga vantagem na ponta, primeiro colocado com 21 pontos, o Monte Azul é o segundo com 14, o Batatais é o terceiro com 13 e o Taquaritinga é o quarto colocado com apenas 12 pontos ganhos. Algumas notas rapidinhas sobre o Pantera, o Botafogo acertou na tarde de hoje a contratação do Augusto Ramos, ele atuou no Paulistão pelo Botafogo, participou de 10 partidas, renovou o seu vínculo, na verdade fez um novo contrato, aí para você no detalhe o Augusto Ramos, vai defender a camisa do Pantera na Copa Paulista e acertou também o contrato até o final do Paulistão de 2015, portanto Augusto Ramos contratado para o Pantera para atuar, já está fazendo parte, amanhã se apresenta o técnico Alexandre Ferreira, o Botafogo também acertou jogos treinos, mais três jogos treinos até a fase de preparação, nessa fase de preparação antes da Copa do Mundo. Jogos contra o Pirassunuguense, nessa sexta-feira agora, às três da tarde, depois mais dois jogos contra o Oeste, um em Ribeirão Preto, um em Itápolis, e os outros dois jogos já haviam sido confirmados, contra o Uberaba, um em Ribeirão Preto, e o outro lá em Uberaba, em comemoração aos 97 anos desta equipe mineira. E outra informação sobre a Copa Paulista, a partir de amanhã, começarão a ser vendidos no Pantera Shop, lá na loja oficial de produtos do Pantera, o passaporte para a Copa Paulista, com preço de R$ 50,00, preço super acessível, portanto, amanhã você já pode comprar o seu passaporte para a Copa Paulista. Oito horas da noite, 45 minutos, vamos agora curtir a entrevista impedível, a primeira parte desta participação de Benedito Ciência da Silva para o quadro Memória Tricolor. É o Botafogo, hoje é a segunda coisa da minha vida, a primeira coisa é a minha família, e o Botafogo foi sempre, desde criança, o segundo amor da minha vida. Eu vim para o Botafogo em 1972, e eu trabalhei esse tempo todo, em todas as categorias do Botafogo, fui diretor de obras na construção do estádio, presidente do conselho, diretor de futebol, e até chegar à presidência, não foi assim de imediato. Eu trabalhei dez anos no Botafogo para chegar a ser presidente. O Botafogo cresceu muito em 1977, tinha um grande time, esse time que vocês veem aí atrás, mas tinha uma diretoria fantástica, o Atílio, o Hordai, o Kiko, o João Alaia, então era uma diretoria, ninguém fez nada sozinho, foi uma diretoria, tivemos sorte, o Botafogo na realidade, quando montou esse time, pensava em não cair, montar o time para não cair, e o time deu certo, e fizemos aquela, aquela campanha maravilhosa em 1977. Não existia a Lei Pelé naquela época, então, nós sempre fazíamos a caixa, o Botafogo sempre fazia a caixa, nós vendemos o Sócrates por 7 milhões, vendemos o Raí, vendemos o Paulo César por São Paulo, vendemos o Ney, nós tínhamos um ponto à direita, que em um ano que ele jogou aqui, nós vendemos por 500 mil dólares, para o Palmeiras, para o Osli, então, todo ano entrava um caixa, hoje a gente vê, não entra nada no Botafogo, de venda de jogador, porque acabou, os grandes, o cedeiro do futebol brasileiro, era o interior de São Paulo, era Botafogo, América de Rio Preto, Ferroviária de Araraquara, Guarani, São Bento de Sorocaba, Comercial, então, todo esse time fornecia jogadores para a seleção, e para os grandes times, hoje é difícil sair um jogador do Botafogo, ou do Comercial, ou do São Bento, para ir para um Corinthians, eles compram, por milhões, assim, que nem compraram o Pato, por 40 milhões, e os nossos jogadores aqui, eles não veem o jogador, porque, o campeonato paulista, hoje, ele é um engodo, ele é uma mentira, é um campeonato de 15 jogos, que cai 4, então, todo mundo investe, tenta montar um time, para não cair, talvez fosse até melhor, disputar a Série A2, pelo menos, você tem jogo de ida e volta, o ano todo, porque, quem disputa a Série A, hoje, do futebol paulista, ele tem 15 jogos, e depois, ele não joga nunca mais, para o resto do ano, se ele tiver sorte, de conseguir alguma classificação, ele pode ir para uma Série D, que joga hoje, em Manaus, amanhã, joga, no Rio Grande do Sul, não tem condição de, muitos que vão para a Série D, desiste, porque, não tem caixa, para manter, então, hoje, eu acredito, que um time, assim, do porte, de Botafogo, e desse time, é muito difícil, quase que impossível, chegar em uma Série A, porque, ele tem que classificar, no campeonato paulista, ele tem que ir para a Série D, tem que ficar na final da Série D, tem que ir para a Série C, ficar entre os quatro da Série D, é muito difícil, leva quatro, cinco anos, e a história mostra, que ninguém consegue, manter quatro, cinco anos, um time, isso foi com o São Caetano, com todos os times. Eles fizeram esse campeonato paulista, para os grandes, para ser uma, uma pré, pré-temporada, para os times paulistas, então, os times grandes, é uma pé, em vez deles, ficar treinando em Cotia, o outro treina ali, eles ficam treinando, com o Botafogo, com o comercial, e faz a gente de bobo, e eles estão vendo, quem que são os jogadores, que eles querem, no fim do campeonato, eles vê, montam o elenco deles, puxam um daqui, o dali, dos nossos aqui, mas, sem pagar nada, porque, se você pegar um garoto, aqui hoje, que faz, três, quatro gols, por jogo, sendo todo jogo, um de bicicleta, você não pode fazer contrato, para ele, por cinco anos, porque, ele pode quebrar a perna, no mês que vem, e você tem que pagar ele, cinco anos, então, você faz contrato, para ele, por um ano, só que, com seis meses, ele pode assinar um contrato, com quem ele quiser, então, você não é mais dono, do, então, aquela, aquela percentagem, de cinco por cento, que é dada, ao time formador, ele é, ele é assim, mentirosa, porque você nunca sabe, o valor, é o caso do Neymar, hoje, ninguém sabe, que o Neymar, lá na Espanha, fala que foi, por, por trezentos milhões, de reais, mas, no Santos, o Santos, fala que entrou, só 27, então, o clube formador, não recebe nada, no fim, é um engodo, isso aí. Olha, uma das coisas, que, traz saudade, é, era ver o, o Santa Cruz lotado, e ver, mulheres, até com carrinho de bebê, criança no colo, é, idoso, o pai, eu via sempre no jogo, o pai e a mãe, do, do presidente do Botafogo, é, e o próprio, o presidente que está agora, substituindo, o pai dele, estava sempre no campo, com a família, dificilmente, tinha um abrigo, uma contusão, hoje, hoje está complicado, então, eu tenho saudade, daquele, daquele tempo, que você podia assistir futebol, é, eu, eu me lembro, que tinha, como e fogo, que, a torcida, os torcedores, comércio, do comercial, sentava aqui, nas sociais do Botafogo, e, e sentava tudo bem, não, não, não tinha hostilidade, por isso aí, né, o maior legado, não resta dúvida, foi o estádio, porque, eu, eu sempre entendia, que o jogador, é passageiro, ele, ou ele se machuca, se contunde, ou é vendido, para outro clube, e uma coluna, de concreto, ela é eterna, ela dura, cem anos, mil anos, 200 anos, então, eu acho, que o maior legado, que, eu fiz, da minha administração, foi ter feito, essas sociais, aqui do Botafogo, porque, aqui, a gente tinha, dois barrancos, dos dois lados, só tinha os vestiários, embaixo, e a gente, foi fazendo, com o auxílio, da, da coletividade, nós fomos fazendo, e de lambuja, nós ainda fizemos, mais 40 metros, da churrasqueira, lá, para ficar uniforme, no estádio, fizemos, os alojamentos, então, isso aí, ficou até hoje, e, boa parte, daqueles jogadores, lá, da nossa época, já se foram, já, é passado, né, e o estádio, está aí, então, esse aí, foi, acho, o meu legado, quando a gente, essas sociais, assim, a gente, até assustava, sabe, porque, aqui, tem coluna, que sustenta, o estádio, aqui, que, foi de 20 a 30 caminhões, de concreto, só numa coluna, então, a gente, falava, não, não vamos conseguir todas, porque, é, muito, mas, a gente, foi fazendo campanha, foi ajudando, certa vez, nós fizemos uma campanha, de quem dava um método público, de concreto, é, as pessoas, autorizavam, um empresário, autorizava, e a firma, de concreto, é, faturava, em nome, da empresa, é, fizemos uma campanha, certa vez, também, por isso, que nós construímos, a churrasqueira, nós fizemos uma campanha, de cimento, nós conseguimos, 5 mil sacos, de cimento, com o Antônio Emílio, de Moraes, mas, era pouco, era pouco, aí, nós fizemos uma campanha, de cimento, quem dava, o cimento, para nós, ele, o motoqueiro, ele assinava, uma requisição, que o depósito, poderia faturar, no nome dele, foi tanta, quantidade, de cimento, que quando, nós terminamos, as sociais, nós tínhamos, uns 3 mil sacos, de cimento, em haver, para tirar, aí, nós resolvemos, fazer, mais um pedaço, da churrasqueira, tá legal, olha só, um lembrete, aqui, do Gilberto Lorenzi, muito bem lembrado, por sinal, agradecimento, a torcida, que se mobilizou, para fazer a pintura, no estado de Santa Cruz, ao Sérgio Castro, também ao Geraldo, que fizeram, ali, a pintura, de fato, deixando o Santa Cruz, ainda mais bonito, nas arquibancadas, bom, ligações encerradas, estou aqui, com os nomes, todos enumerados, tem aqui, várias listas, foram feitas, com as participações, aqui, de hoje, na TV Botafogo, e os números, aqui, nessa caixa, vou tirar aqui, todos os números estão aqui, vou tirar aqui, os números, os 10 números, para anunciar os ganhadores, vou tirando aqui, número por número, colocando, aqui, 2, o terceiro, o quarto, quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, e o décimo, vamos, portanto, aos números, e aos ganhadores, 1 a 1, estão aqui, os 10 ganhadores, o número 16, vamos tentar entender, o garrancho, do nosso João Valdevich, 16, é o Leandro Fortunato, o Leandro Fortunato, é o primeiro, ganhador, agora, o número 14, o 14, a Ana Luisa, Saldi Dias, a segunda, ganhadora, do ingresso, para o treino, da França, o número 10, o Samuel, Natan, Samuel Natan, mais um ganhador, o número agora, 24, outra folhinha aqui, vamos passar para outra folha, é Ana Paula de Oliveira, mais uma ganhadora, o número 9, agora, o número 9, o Vinícius Serbino, Vinícius Serbino, mais um ganhador, do ingresso, o número 13, o número 13, agora, o Arthur Aparecido, Vale Fogo, mais um ganhador, aqui, da promoção, temos, aqui, seis ganhadores, agora, mais, quatro ganhadores, aqui, o número 11, o número 11, Marli Machado, Marli Machado, mais uma ganhadora, o número 6, o número 6, aqui, o Luiz, Leles, Leles de Paiva, Luiz Leles de Paiva, e também, aqui, o número 7, o número 7, é o Sérgio Aparecido Fernandes, Sérgio Aparecido Fernandes, se eu marcar aqui, o número 7, entendeu, o garrancho do meu amigo, João Valdevich, não é fácil, e também, aqui, o número 32, o José Francisco Pontes.